Já tem no beat É, 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 é É, 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 ser bonzinho não tá prestando mais não Só me tá cara com as que não tem coração Tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei, nem acreditar nesse maldito falso amor Você com belas palavras me encantou Agora aguenta nem vai acendendo o que você negou Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota Bote a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota Bote a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota Bote a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota Bote a bunda forte nos aqui Gavi Lobster Gavi Lobster Gavi Lobster Gavi Lobster Gavi Lobster Vem a gente tá nesse maldito falso amor Com belas palavras que cantou Agora aguenta ficar Cedendo que você decou Ô moça Te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça Te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça Te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça Tá com o cabelo devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça Te coloca bem devagarinho Ô moça Te coloca bem devagarinho É o ô tô 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 Ai 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 Unibil E o ô tô Tchau.